Boa noite a todos, eu trabalho na Casa do Trabalhador, mais conhecido como CIMI. Gostaria de falar um pouco sobre desemprego na cidade. Estamos passando por situações mais difíceis e claro que a maioria delas tem a ver com desemprego na cidade. A maioria dos problemas em cada família é esse. É difícil de achar uma família quando tem muitos parentes desempregados e passando por situações difíceis. Atendemos todos os dias no CIMI, a demanda, o técnico de trabalhadores. Gostaria de saber por que grandes empresas chegam a cidade em contratos com a Vale, e acabam trazendo muitos trabalhadores de fora e sem dar muita chance para os trabalhadores da cidade. Então, é uma questão que sempre mesmo pergunta. E, às vezes, não tem resposta. Às vezes, tem aquela mentira de vida das pessoas e não se pode excluir a quem vem de fora, atrás e como humildade. Mas, vemos que essas vagas deveriam ser para os moradores da cidade, que não passam por algumas necessidades, acabam sendo substituídas. E, claro, Canaã é uma cidade que vive no Mineto, que é uma grande invocação forte, assim como Paralpebras. E... Acabam trazendo alguns corteiros de vários estados. Todos os dias, a gente tem que sair em mãos. Amazonas, Antônio, Mariana, Minas Gerais. E acontece que eles vêm atrás desses empregos, não há mais aquela explosão de trabalhos como havia há anos atrás. E acontece que muitos voltam, conseguem voltar para casa. Muitos vêm só por dia que ele vinha, achando que as oportunidades são imensas e já não há essas oportunidades. E acabam se criando pessoas, andarilhos, que não têm como voltar para a nossa região. E é caro... Eu acho que tem muita relação até com os assaltos também, que andam aumentando na cidade, né? É uma coisa incrível. E gostaria de saber se existe um... Se o Luiz Acubro poderia dar esse apoio, cobrar mais sobre a... Vale do Rio Lúcio, Prefeitura, sobre abrir mais espaço aos cidadãos de Canaã, ou se houver as oportunidades que têm a vez, municipais, né? Para que foque mais na população local, né? Que é a nossa proposta de necessidade, né? Só assim.